Com o dia dos finados se aproximando, a Passarela das Flores se destaca como um dos pontos de maior movimento, trazendo uma expectativa otimista para os vendedores. Nós, floristas, vendedores, comerciantes, estamos muito animados para esse momento muito especial na vida dos nossos clientes. Embora o aumento do fluxo já seja sentido hoje, há uma expectativa ainda maior para os próximos dias. Graças a Deus o movimento já começou a aquecer, estamos todos preparados, preparando ainda, mas boa parte já está bem adiantada, a expectativa é imensa. Nesse período de homenagens, a procura por flores cresce e o movimento começa o local. Aqui na Passarela das Flores, para atender as demandas, os comerciantes investem em variedade. As flores mais procuradas continuam-se nos quizântemos, as rosas e as margaridas, vendidas em arranjos, potes ou em buquês. No dia de final, os clientes gostam muito dos potes, a gente mais vende, porque eles já são mais práticos, não é isso, para botar lá no cemitério. E não serve a mais, você pode molhar e ele fica com mais água, segura a água com mais frequência. Quais são as flores que você veio procurar aqui hoje? As rosas, né? Eu que mandaram vir comprar e eu queria que seja a rosa que minha irmã está ali falando.